Fala querido, oi! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na cozinha porque eu vim trazer pra vocês uma receita porque se você como eu exagerou um pouquinho no final de ano, Natal, Ano Novo, comeu demais você deve estar se sentindo um pouquinho inchado assim como eu, né? Não digo gordo, porque a gente não engordou, tá bom? A gente só tá inchado Mas essa receita que eu vou preparar hoje, ela serve para desinchar e até mesmo para emagrecer que não é o nosso caso até o momento, né? Espero Mas enfim, eu vou ensinar vocês a fazer um suco detox pra você se desintoxicar porque já faz duas semanas que... duas semanas? Hoje é dia? Hoje é dia? Que dia que é hoje? Enfim, já passou um tempinho, a gente continua inchado, então bora desinchar com esse suco? Então aproveita agora e já deixa o seu like, porque eu sei que ele é uma queridona Já deixa o like bem início Bom, então pra fazer esse suco você vai precisar de 200ml de água Você também vai usar um limão Também você vai usar uma maçã Uma folha de couve bem lavadinha E gengibre, que na verdade é só uma lasquinha, tá bom? Um pedacinho pequeno assim Só que não tem como comprar pequeno, né? Então deve comprar o inteiro Então tá aqui, gengibre Então bora preparar Bom, você vai colocar primeiro a água 200ml de água Você vai colocar a folha de couve Couve eu não gosto não, não gosto de comer couve não, mas no suco Ah, outra dica também que é bom, né? No caso aqui eu estou usando água Mas você pode usar água de coco Ou você pode colocar também um pouquinho daquele suco que é zero, sabe? Aquele suco que é zero açúcar Só pra dar um pouquinho só Só pra dar um gostinho Pra não ficar um gostinho de limão Como eu gosto de gosto de limão Eu coloco só limão Você vai colocar um limão também Na verdade você vai espremer um limão, tá bom? Não vai colocar o limão inteiro lá Eu vou espremer agora A maçã também ela é picada Você não coloca ela inteira Então você pica ela com casca e tudo Bora lá Tá focando? Tá Aí as beirinhas assim que solam você pode comer Agora o principal que eu gosto mais é o gengibre Que você coloca uma lasquinha assim, ó Tá duro? Eita Pronto Aqui ó Uma lasquinha assim de gengibre Que ele já vai dar um cheiroso o gengibre, gente É muito cheiroso Lembra de eu lavar também o gengibre, tá? Porque ele vem da terra, né? Então Aí você coloca uma lasquinha de gengibre E vamos bater Prontinho O suquinho pronto Verdinho, olha aqui Você pode coar O cheiro fica bem forte, tá? Mas eu não gosto de coar Porque eu gosto de ficar com as fibras da Fibra da couve Não sei se fala fibra, né? Olha esse suco verde Suco do Hulk Tchanam! Está aqui pronto o nosso suco de tops Você pode ver aqui embaixo Tá cheio de Vai calma? É fibra, né? O da maçã Os talinhos de gengibre E um pouquinho dos negócios da Da couve Que deixou uma cor muito forte Eu não sou muito fã de couve Ele fica um pouquinho Com cheiro e gosto de couve Assim, né? Mas O bem maior Desse suco de tops É Vale mais do que O gostinho azedinho Da couve Mas como eu falei Se você Achar melhor Você pode colocar Água de coco Ou um pouquinho de suco Porque aí você não vai sentir Tanto o gosto Da couve Mas enfim Agora é só você Tomar o seu suco E desinchar Como se fosse Uma bexiga no fim de festa Sabe aquela bexiga no fim de festa Que vai murchando? Então Você vai murchar E murchar Durante Você pode tomar ele Durante uma semana Que em uma semana Você está Ó Bora tomar? Saúde É ruim, tá? Eu tenho que avisar Que é ruim Não é um dos gostos melhores Não, tá? Mas Ele é bom, gente É bom Porque você vai Desintoxicar Uma delícia E é isso aí Queridões Como eu disse O gosto Não é dos melhores Mas você pode melhorar Com um suquinho Zero açúcar Tá bom? Se você quiser coar Para não ficar com os Negocinhos na garganta Você pode coar Mas eu não gosto de coar Porque você acha Também na digestão Fazer o trabalho De mandar tudo embora Enfim Eu tomo como se fosse Um remédio E ele vale super a pena Aliás Eu tomo tanta coisa Como se fosse remédio Inclusive esse café Aqui Que eu vou voltar a tomar Porque eu tinha parado O café marida Também Que eu tomo ele Como se fosse remédio Porque ele tem Pra caramba Mas enfim É isso aí Espero que você tenha gostado Desse suco detox E se você for fazer Ou se você já fez Porque eu sei que vocês Queridões também são Um telhado nas coisas Por aí Então se você já fez Suco detox Escreve aqui nos comentários E se você tiver Outras receitas também Porque eu sei que existem Várias receitas Mas essa aqui é a mais simples A mais básica Que é com tudo Que a gente tem em casa Na verdade Eu não tinha gengibre Eu tinha que comprar o gengibre Mas enfim É isso aí Fique com Deus Se inscreve no canal Abraço pra todos E tchau E tchau E tchau